Mirosmar José de Camargo ou só Zezé de Camargo é um dos grandes nomes da música sertaneja. Com 58 anos de idade, sendo 30 de carreira, Zezé, que faz dupla com o irmão Luciano, já emplacou muitos sucessos nas paradas musicais. Não vou mais deixar, não vou mais deixar, o outro mora sem me machucar. Zezé também conquistou prêmios nacionais e internacionais ao longo da carreira e já teve a vida representada em um filme. Mas Zezé é gente como a gente e passa por uns sustos também. No último domingo, Zezé começou a sentir dores no peito e foi orientado pelo médico dele a procurar um hospital para fazer alguns exames. Me assustei muito com a dor e fui no hospital para fazer uns exames preliminares. Fiz o exame, acusou que estava alguma coisinha de errada em alguma coronária, alguma veia, que vai até o coração. Nas redes sociais, o cantor falou sobre o exame que foi feito e negou a informação de que teria colocado um estende. Eu fiz um procedimento chamado cateterismo, que é um procedimento que entra para uma veia sua e vai até onde está a suspeita de algum problema. Então eu fiz, na verdade, um cateterismo para ver como é que estavam as veias no meu coração. Ou que leva até o coração, que leva sangue até o coração. Então tudo certinho, não tem nada de errado, fiz só um cateterismo, não tem nada de estende, não tem nada disso que o pessoal falou que eu estou internado. Cirurgia de emergência, não teve cirurgia nenhuma. Aí eu fiquei de observação, claro. Quando tem uma dor no peito, suspeita, isso é complicado. Então a gente tem que ver igual até o último fio de cabelo. A esposa do cantor, Graciele Lacerda, também se pronunciou através de vídeo a respeito da internação de Zezé e mostrou o marido prestes a ganhar alta. Ele está ótimo, a gente está aqui no quarto esperando para ir para casa, porque ele fez e realizou mais dois exames hoje. Olha, 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 está todo serelepe e já já a gente está indo para casa com tranquilidade. Graças a Deus ele está com a saúde ótima. O susto que Zezé de Camargo passou acontece também com milhares de pessoas todos os dias e logo é associado ao infarto. Nem sempre é isso, mas o que não pode é ignorar os sinais do corpo. Mas como saber quando procurar um especialista? Vai depender dos riscos do paciente, paciente que tem riscos cardiovasculares, a idade. Que ele precisou, por orientação médica, fazer alguns exames e esse exame é o cateterismo. E ele negou também a informação de que teria colocado um stand. O que é exatamente esse exame, o cateterismo, e o que é o stand? Quando é necessário colocar o stand? Sim, o cateterismo é um exame minimamente invasivo, criado na década de 70 para 80, que faz ser um exame consagrado, é o padrão ouro que a gente chama para avaliar e visualizar as artérias do coração. É um exame que é passado um cateter extremamente fino, que não machuca, pela artéria radial, chegando até as coronárias no coração, via escopia. É um raio-x que vê onde está o cateter até chegar ao coração. Chegando às artérias do coração é jogado contraste e para ver se tem alguma obstrução nas artérias, as coronárias. Não tendo obstrução, um exame de 15 minutos, retirado o cateter, feito o curativo, o paciente fica em repouso e observação por horas no hospital e vai para casa. É um exame eletivo. Se existe alguma obstrução nas coronárias, é passado um cateter por dentro desse outro cateter com uma endoprótese, que é chamado de stent, que é colocado onde tem a obstrução. O cateter ultrapassa essa obstrução ali naquele ponto, naquela topografia da artéria e é expandido via pressão hidrostática pelo operador, que é o cardiologista. Doutor, a prevenção, como prevenir um infarto? Alimentação, exercícios físicos, nós estamos em tempo de pandemia, o estresse também. Então, como prevenir um infarto? 90% dos infartos são preveníveis, pessoal. Então, se você faz um check-up bem feito e desses 90%, 50% o paciente nunca terá nenhum sintoma. Ele não vai ser avisado. Metade dos infartos, o primeiro sintoma do paciente já é a dor com o infarto. Já é o músculo cardíaco se perdendo ali por conta daquela obstrução daquela artéria. Então, faça o seu check-up. Se você tem mais de 30 anos, se você tem história familiar positiva, genética para infarto precoce, Se você tem diabetes, se você é tabagista, hipertenso e obeso, você tem fatores de riscos clássicos para fazer placa nas artérias do coração, que poderá se obstruir e levar ao infarto. Zezé já recebeu alta e está em casa. E ao contrário do que diz o refrão da música dele de maior sucesso, é o amor. Que faz eu esquecer que a vida é feita para viver Situações como enfrentadas por Zezé são para reforçar a ideia de que a vida é sim feita para viver. É o amor, o amor Tchau, tchau.